Bom dia, turma boa do canal Avemais, um grande abraço, um abraço para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xbet, a 1xbet que é parceira do canal Avemais. Aqui embaixo você tem um link, no link você faz o seu cadastro, fazendo o seu cadastro você consegue fazer o uso da palavra Avemais para você dobrar na sua primeira aposta, colocando 100, vira 200, colocando 150, vai a 300, vale muito a pena. 1xbet, parceira do canal Avemais. O Vasco, a gente noticiou isso ontem, a imprensa esportiva toda fechou com o Alex Teixeira, jogador que chega para ser, sem dúvida, um jogador de muita importância nessa transição de um clube que quer subir, voltar a Série A do Campeonato Brasileiro. Alex Teixeira é um jogador de muito talento, muita qualidade e, acima de tudo, de muita identificação com o Vasco. Isso ele deixou muito claro quando disse ao executivo Carlos Brasil, ao presidente Jorge Salgado, que o contrato que o Vasco ofereceu a ele não era o mais importante. Ele queria ficar no Vasco, ele quer jogar no Vasco. se seduziu, se empolgou, já queria treinar, está doido para treinar com o grupo, doido para estar em campo, o que vai acontecer somente depois da semana que vem, quando ele vai estar inscrito, apto. E é um jogador que vai ser muito importante na transição, porque ele é um prato da casa, é um jogador criado no Vasco. Para quem surge, para quem coloca a cabeça para fora, é muito legal ter uma referência como é o Nenê e como é o Alex Teixeira e como é também o Anderson Conceição, como é também o Thiago Rodrigues. Jogadores com um pouco mais de gás e que, de alguma maneira, seguram a onda dos mais jovens. O sábado vi um lance do Riquelme, que o Anderson Conceição o chamou, deu aquela dura, mas ao mesmo tempo orientou. Isso é muito importante. Você vê o Nenê volta e meia conversando com o PEC, dando orientação, segura um pouco a bola, não precisa driblar toda hora, passa. E isso é muito importante para o jovem, porque ele tem a segurança de fazer o certo, de fazer aquilo que ele tem a certeza que não é o errado. Porque, mesmo que ele tenha errado de uma primeira vez, ele recebeu a reprimenda, ele recebeu a orientação, mas, acima de tudo, ele recebeu o incentivo. E aí, motivado, ele segue. E o Alex Teixeira é isso, porque ele também cresceu no Vasco sendo orientado. Tudo bem que ele foi forjado numa época dura, 2008, 2009, com times fracos. De 2009, um time que subiu para a primeira divisão, que não tinha nenhum jogador assim que pudesse, tinha o Fagner iniciando a carreira, o Carlos Alberto, ainda muito jovem, mas também talvez dando um pouco mais de cancha, porque o Carlos Alberto foi campeão muito cedo, também jogando, principalmente na Europa, no Futebol Clube do Porto. Mas não tinha ninguém assim que desse a ele aquele toque. E ele cresceu e desenvolveu o seu futebol na força, na vida, tomando as porradas. Então, o Alex Teixeira é um jogador que, para mim, vai ser muito importante. Por conta disso, dessa liderança, desse momento de agregar, porque ele quer ser mais um. Ele não tem estrelismo. Ele quer jogar no Vasco. Ele quer ter prazer de vestir a camisa do clube que o formou. E acho que isso vai ser importante para que o Vasco tenha um atacante de beirada de campo, um meio atacante com talento. Precisa, acho que, ainda de um centroavante, jogador para jogar ali, para incomodar. O Vasco tentou o Mikael, que é um centroavante que saiu do esporte, foi para a Itália. Muito bom jogador, mas muito caro. Mas acho que talvez mais uma peça já ajude. O Vasco já vai conseguir, quem sabe, até brigar pelo título da Série B. O Vasco, com o Alex Teixeira, com o Nenê, ganha muito talento, cara. Ganha muita capacidade, muita, muita força ofensiva, muita maneira de vencer o adversário. E acho que isso a gente tem que relevar. Porém, um assunto que eu queria conversar hoje é sobre uma informação que foi dada ontem à noite pelo Paulo Vinícius Coelho, importante jornalista do Grupo Globo, uma pessoa que eu tenho uma amizade, nutro de intimidade, cara muito bem. E que deu uma notícia ontem muito importante sobre Paulo Brax, diretor executivo, que poderia ser a pessoa para abraçar o cargo de executivo da SAF, do CEO da SAF, com a SAF sendo aprovada. O Emerson Rocha vai trazer mais detalhes daqui a pouco no Bom Dia Gigante. Mas eu tenho uma relação muito próxima ao Paulo Brax. Tenho pelo Paulo Brax um carinho muito grande, porque Paulo Brax foi um amigo nosso na época do Futebol de Verdade, que era um programa que nós tínhamos na Rádio Globo. O Emerson Rocha chegou a trabalhar junto com a gente também na produção, em que Juninho Pernambucano e Zico, capitaneados pelo jornalista Felipe Cardoso, toda segunda-feira batimos papos que rendiam demais. Dois grandes astros de duas grandes torcidas. E o Paulo Brax acabou sendo chamado, porque o Paulo Brax, por caminhos tortuosos, acabou sendo o auditor do SCJD. Ele foi, durante muito tempo, um advogado brilhante. Auditor do SCJD foi quem pegou o caso de doping que o Juninho foi chamado, o Juninho Pernambucano, por um lance tolo de um jogo em Campinas, na Ponte Preta, em que Juninho absolutamente não ingeriu nada, acabou saindo mais cedo, acabou não fazendo por que perder o voo, e foi mesmo assim indiciado. E por isso foi ao tribunal, e o Paulo Brax foi muito gentil, foi muito decente, dando ao Juninho uma aula, enfim, que foi para o Juninho muito boa. E ali eles juntaram amizades, e o Paulo Brax, com o passar dos tempos, passou a estudar, fez cursos fora, queria o cargo de executivo, mas foi nosso consultor jurídico, no programa falando muito, dizendo o que seria importante, dizendo o que seria fundamental ter regras do futebol adequadas. Ele era o cara que falava de erros de arbitragem, de julgamentos no tribunal, daquilo que seria, enfim, foi um quadro inovador, que a gente conseguiu trazer para o rádio, foi muito bacana, e eu acho que o Paulo Brax mostrou um conhecimento de regra, mostrou um conhecimento jurídico muito importante, mas tornou-se, depois, volto a dizer, do programa acabar, um executivo bom, foi fazer cursos, esteve na Inglaterra durante um bom período, na Europa, em geral, rodou, e aí foi para o América Mineiro, fez um ótimo trabalho na América Mineiro, com o Lisca, chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, e foi contratado pelo Internacional de Porto Alegre, porque é um cara de muita qualidade. E no Inter fez bom trabalho, mas o Inter é um clube difícil, com muita política, falta de grana. Ele herdou o cargo do Rodrigo Caetano, que também não teve sucesso, como brincam os gaúchos, a aldeia não é fácil, e olha que o Rodrigo saiu do Grêmio, conhece bem ali, e o Paulo chegou, tentou montar um trabalho, trouxe alguns treinadores bons, como, por exemplo, Miguel Anjo Ramírez, trouxe Diego Aguirre, e conseguiu montar equipes razoavelmente boas, mas acabou não conquistando os títulos, e saiu do Internacional. Eu posso dizer que, por conhecimento meu, o Paulo Brax é um grande nome. Acho que é uma bola muito dentro. É claro que o Rodrigo Caetano tem mais nome, tem mais peso, é também um profissional excepcional. A gente não pode tirar o mérito hoje do Carlos Brasil, que é uma pessoa que eu sei que tem muita gente que é contra, que não gosta, eu não sou. Acho que o Carlos Brasil é um excelente profissional, que dentro das enormes dificuldades, consegue fazer um bom trabalho, mas acho que o Paulo Brax é um grande complemento. É um cara desprovido de vaidade, é um cara que tem muita vontade de vencer, sempre, porque depois ele acabou sendo advogado do Juninho em uma causa. E ele disse, eu gostaria muito de um dia trabalhar no Vasco, seria um prazer enorme, eu adoro o Vasco, acho um clube extraordinário. E está aí a oportunidade, acho que seria uma bola dentro. Volto a dizer, o Paulo Brax é um cara muito correto, muito sério, muito honesto e profundidíssimo. Conhecedor de regras, de legislação, de futebol, é mineiro e acho que pode ajudar demais numa futura SAF. Se isso se confirmar, acho que é uma bola muito dentro, já da 777, pensando em um gestor do futebol. Acho que é um cara que pode ajudar demais, agregar demais e tomara que as coisas possam andar, porque realmente foi um belo nome. Tirado ali do fundo do baú, o Vasco tentou através da 777, que já vem fazendo contato já há algum tempo, Rodrigo Caetano, o próprio Juninho Pernambucano e tenta o Paulo Brax, que já havia tido contato já há muito tempo atrás, alguns meses atrás. Como disse o Emerson Rocha, vai dar detalhes disso logo mais no Bom Dia Gigante. Mas acho que o Paulo Brax seria um excelente nome para estar nesse Vasco, a partir, quem sabe, de agosto, quando o clube deve virar SAF. Então se ligue. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos e durante o dia a gente vai trazer mais informações. Grande abraço. Bom dia a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, turma.